E aí galera, beleza? Sejam todos bem-vindos ao canal Descomplicando. Sou Ederson William e no vídeo de hoje eu trago para vocês mais uma super dica do celular Samsung Galaxy A02S. A dica é sobre como você tirar um print da tela, fazer uma captura da tela aqui no seu smartphone. Esse celular tem uma forma bastante simples de você fazer uma captura da tela. Você escolhe a área que você quer capturar, então ele sempre vai pegar o que está aparecendo aqui na tela. Como por exemplo, quero tirar um print dessa tela aqui mesmo, a tela da gaveta dos aplicativos. Então o que você faz? Você vai pegar aqui o botão volume menos e o botão power e vai aqui pressionar os dois. Se eu pressionar os dois ao mesmo tempo, olha o que vai acontecer. Você tem essa opção aqui. Cliquei com os dois ao mesmo tempo, tem alguns que você vai pressionar. Nesse aqui você aperta. Então apertei os dois ao mesmo tempo, ele já tira um print. Vou tirar um print de uma outra área. Por exemplo, a tela de configurações aqui do celular. Quero tirar um print para mandar para alguém aqui. Como funciona essa tela, quais são os ícones que você tem nela. Então olha o que você vai fazer. Aperta só uma vez os dois, mas tem que ser os dois ao mesmo tempo. Se você apertar o volume menos antes, ele vai abaixar o volume. Se você apertar o power antes, ele vai entrar aqui nas configurações de desligamento do aparelho. Então são juntos. Vou apertar juntos. Apertei. Pronto. A tela piscou e ele já tirou esse print. Vou mostrar para onde vai esses prints. Como você encontra eles. Porque aqui ele só tirou e eles foram para alguma área. Lembrando que eu vou deixar na descrição do vídeo, no comentário afixado e na tela final, a nossa playlist com vários outros vídeos aí do celular Galaxy A02s que com certeza você vai gostar de assistir. Se ainda não é inscrito no canal, se inscreva agora. Ative o sininho para receber notificações dos novos vídeos. Porque todos os dias temos no mínimo dois vídeos novos aqui no canal. Esses prints, eles são guardados aqui na galeria do celular. E esse celular é legal porque ele já traz um app de galeria. Outros não traz. Traz outras soluções, outros aplicativos. Ele já traz aqui um app normal. Já está aqui nativo. Clico em galeria e olha o que vai acontecer. Dentro de galeria, ele vai aqui mostrar para mim as opções. Em hoje. Então hoje eu fiz aqui esse print. Hoje eu fiz esse outro print. Ou eu clico em álbuns. E vou ver que em álbuns ele já criou um álbum chamado Captura de Tela. Eu clico em cima desse álbum. E tenho aqui novamente as duas imagens que eu consigo dar coração aqui. Editar, compartilhar ou excluir. E tenho a segunda captura de tela que eu fiz aqui também. Então é bem interessante. Fica bem organizado. São prints de uma forma rápida. Aqui que você tem para guardar o que estiver aparecendo na tela do seu celular. Você guardar tanto como imagem. Ou depois compartilhar aonde você quiser. Beleza? Bom pessoal. Essa era a dica de hoje. Se você gostou, deixe um like no vídeo. Compartilhe com os seus amigos. E até a próxima.